Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Shiggy, pra quem me conhece, eu também sou o Shiggy, beleza? Eu entendo pra vocês uma gameplayzinha brabíssima, jogando... Ah, bom, jogando de exezão AP, beleza? Vamos ver se dá certo. Exe AP, molecada, aquele jeitão malandro, jeitão moleque. Vamos ver o que que dá, beleza? Minhas urnas que eu tô usando são essas aqui. E é isso aí, molecada. Já senta o dedo no like, já se inscreve no canal. Quero só lembrar vocês que eu faço live na Twitch todos os dias, TwitchTV.xigo. E mano, qualquer horário que você entrar na TwitchTV.xigo, eu vou estar online. E ganho RP por me assistir, fechou? Aproveitando o embalo também, só quero lembrar vocês que estão rolando um sorteio de 5k de RP lá no meu Instagram, cara. É bem fácil. É só me seguir no Insta e marcar um amigo na publicação e acabou. Tá concorrendo a 5k, molecote. Vou deixar o link no comentário fixado. E mano, como eu já falei, TwitchTV.xigo, qualquer hora do dia que você entrar, eu vou estar online, fechou? Bora de dale, bora no trabalho, que como já diria Platão, bora que eu tô com fome, beleza? Beleza? Vamos lá. É tipozinha, hum, é tipozinha contra a Graves, hein? Tá em casa. Vou colocar bastante no farm, molecada. Tá, consegui punir o cara ali. Hum, droga. Ok. Eu esqueci de guardar ali o... Hum... Tem que jogar um pouco mais safe, rapaziada. Ele vai dar o quê, não? Eu queria dar o quê, sério. Beleza, family. A gente salva esse cara, não salva não. Não. Vale a prenda. Fechou. Hum... Eu ando muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído. Mano. Eu quero só que o Dark Ravish volte, mano. Isso parece maluco. Quantos paus faz uma canoa? É o Xigão, mano. É o Xigão, molecada. Ah, com o ZAP você upa o W, beleza? E não o quê? Ô, molecada. Acabei esquecendo de falar uma coisa com vocês, cara. Mano, eu tenho um canalzinho secundário chamado Zona do Xigo, tá? Inclusive o comentário... O canal tá aí na descrição. E também... É... Ai, meu Deus. Dê uma olhadinha lá que eu tô fazendo uma saga muito braba. Hum... Ah, eu joguei mal, rapaziada. Eu vou ter matado ele. Trolei, trolei. Deixa eu fazer Echo de First. Ué. Atormento de Luden. Joguei mal, família. Eu podia ter matado ele se eu jogasse um pouquinho melhor. Só que eu sou de Obado. Então, bora. É isso aí. Eu vou comprar pote, não comprar nada. Fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Você vai ter direito a verdade? Polita, pelo menos. Os mais e os menor, né? Eu peguei o Q sem querer. Vamos te dar ele aqui. Mas só no farmzinho, rapaziada. Os canalzinhos de Among. Pô, você viu que eu tenho vontade, ó, Narco? Só que eu já tenho muito canal, cara. Mas se pá, eu acho que eu vou criar um canalzinho, mano. Na real, vai sair sim, mano. Mas eu não vou divulgar muito ele, não. Só no Amongzinho. Mas sei lá, cara. Porque legítimo, o Among é um jogo que eu realmente gosto de jogar, tá ligado? Não tem sentido eu não ter, tá ligado? Nice, family. Um aliado, um aliado. O Jag Knight volta, hein? Tá safe, rapaziada. Hum. Tá. Acho que eu joguei meio mal, mas falo isso por elas, mas... Tipo, eu sou um EZ, eu não posso tomar um gank de um... Eu sou um EZ, eu não posso tomar um gank de um... De um casicão, né, rapaziada? Que aí dá uma pegada, mas, né? Tá suave ainda. Tá faltando... Tô aqui guardar um pouquinho melhor. Eu esqueci de comprar pink também. Pronto, Free Fire? Tá maluco? Não sei se eu joguei mais quatro vezes no máximo. É, eu tenho vontade. Porque, por exemplo, sei lá, mano. O meu objetivo sempre streamando, cara. Sei lá, cara. Tipo... Qual que é o meu objetivo, cara? Sei lá, mano. Por exemplo, eu tenho um canalzinho de texto que eu posto uns textos lá. Mas eu nem divulgo muito ele. Mas sei lá, cara. O meu foco quando eu crio conteúdo é só, tipo, alguém poder assistir e se identificar e gostar, tá ligado? Por exemplo, eu nem assisto muito o Gaulaze, cara. Mas o Gaulaze é o streamer de Among que eu mais gosto de assistir, tá ligado? Então, tipo, sei lá, cara. Então, tipo, eu passo muito do meu tempo, às vezes, ocioso assistindo o Gaul, tá ligado? Eu acho maneiro, tipo, poder proporcionar isso também pra outras pessoas. Ter uma... Ter uma quantidade maneira de... Tipo, de conteúdo, tá ligado? Quem gostar assiste conteúdo que gostar e acabou, tá ligado? Eu tô cogitando essa ideia aí. O que você tem que ocupar o da... Nossa, tru, mano. E sabia que o que só upa por último? Droga, eu caguei toda a minha build. E lascou. Lascou, family. Aí eu trollei, família. Ah, cara. Pra que que eu fiz isso, família? Nossa, tá ficando tão bem, mano. Ah, não sei. Eu não gosto de CSGO, cara. Eu gosto de ver ele Among-izada, tá ligado? É. Droga, eu acho que reset tem level 17E. É. O táz suami, pô. O que é isso? Vai matar hein, matei family Ui Cancela ai né Ui Ui Molecada É o Shigão ou não é o Shigão? Paralho que o Kha'Zix pode vir aqui direto Aí é pegada né rapaziada? Aí dá uma pegada né mano? O Edição Corta, corta essa parte aqui mano Aí é pegadíssimo Aí dá uma pegada mano E aí E aí E aí Se eu nem conheço as regras como eu posso estar desobedecendo Caraca Caraca, eu errei essa ult? Tem alguma coisa aí Maturzinho? Ah, ele não tá me ouvindo Droga Não vai dar não Que isso? Nossa, eu não vi que Maturzinho não tinha ult Ah, eu trollei também Aí dá uma pegada rapaz Opa Aqui é muito divertido jogar com esse boneco cara É legítimo, muito divertido cara Um salve pra Nilra Um salve pra Nilra Ah cara, sei lá É Só ficar suave, você precisa de farmar e não morrer mais mano Só isso O que é isso aqui rapaziada? Nossa Pai a gente comentando a minha foto no Insta Lascou Você vai ficar aí na net? Caraca, o Pluma Luz nunca desiste Ele aprendeu isso comigo Do Pai Legal, não é por nada não mas... Opa Eu aqui também ta dando uma... Uma doida Jogo de EZ? Como assim? Nem jogo de EZ, meu primeiro jogo de EZ, eu acho AP pelo menos é, ah não Não é o primeiro jogo de EZ não, mas AP é Cara, eu peguei sem querer, mano E Danielzinho, Danielzinho, tudo bem? Aí dá uma pegada, Femme, aí dá uma pegada Aí dá uma pegada demais Corta a cura, cara, tá louco? Olha, deu um pouquinho menos dano que eu esperava Vai dar uma pegada, rapaz O que é isso? O que é isso, Femme? O cara tá louco? Meu Deus, família Morri, morri Não Nice, Femme, ele nasce Tem casa Vai ser over, Zada, rapaziada Nossa Aí dá uma pegada, família O que é isso, cara? Espera aí que eu já vejo Ih, lascou aqui, rapaziada Ui! É a última, mano Deixa eu ver aqui, ai meu Deus Salve, Bia Dixon Muito obrigado pelo raid Rapaziada aí que tá vindo da Bia Dixon Deixa eu todos Só matar Só matar O que é isso, Femme? O que é isso? Não! O que é isso, família? Aí tá uma emagrecida, family Galera Galera que tá vindo da Bia, sejam todos imensamente bem-vindos, tá bom? Pra quem não me conhece, sou o Shigo Sou monogugplank Mas é isso aí, mano Estou batendo uma gameplay aqui gravando Aí dá uma pegada, né, família Muito obrigado aí, rapaziada Pô, foi sua live, Bia? Foi boa? Vai fazer uma botinha de AP Agora a gente vai pra um rabadão e meijar, hein? Apera onde? Penetração, né? Boa, Femme Ai Ô, mano, eu sou muito bom na catapa, hein, família Que isso, cara? Não acerto uma Caramba, mano Mas é divertido esse AP, hein, velho Se você for esse canal do Tortuguês, eu conheço sim Tortuguês é gente boa pra caramba Ah, mano, se eu acertasse Opa Aí deu ruim, family Aí deu uma pegada aqui Hum, é O cara flechou Deu uma pegada É, deu uma pegada Deu uma pegada Pois é divertidão jogar de EZP, né, família? É divertido, pô Corroco! Ah, não, não pegou Ah, não pegou Vai dar uma pegada, né, rapaziada Vai dar uma pegada, família Sem ultzinha Ah, não, não pegou Caramba, quase mano Quase eu consigo matar Mano, esse moleque dá muito dano a pé Moleque, que isso rapaziada Mano, eu tô gostando até Você pode fazer um burilo agora? Não sei Caraca, mano O que? Cinco vezes? Não, só a minha velocidade de ataque, irmão Tô puro em vez do que Porque eu upei errado Foi mal, mano Foi mal, rapaz A gente tá pegado Mano, sério Que divertido jogar com isso aqui, mano Vou pegar o jeito também Porque eu trollei, né Tipo, o Gravis tá muito forte Muito bem, aqui não era pra tomar Miss Banning? Não Sua equipe destruiu Uma E esse cara, tamo na bosta Vai dar uma pegada Family Traz da vida Pô, catapa é meio combater, hein Véi Matei Falou, amigão É o Estigão, pô Tá louco? Ah, mano Fiz a play pra morrer, cara Que mundo injusto, mano Que mundo injusto, rapaziada Esse game tá pegadinho, mano Tá louco, cara Com o QFQP Eu tenho que dar o W Pra poder dar dano, tá ligado? De volta do Mordor Tá confirmado Eu sou o Deus Salve do Vakim Tudo bem, irmão? Como você tá? Jogar WoW? Já pensei sim Manjo de todos os atalhos O que é isso? O que é isso, cara? Os caras da penta, meu Deus. Monstro! Yau, louca! Obrigado, rapaz. Obrigado. O que é isso aqui? Pô, mas é divertido. Não vou fazer o T-Bane, cara. Para. Ficar insistindo, irmão. O que é isso? O que é isso? Eu desculpe o segredo do passado que tem indo para quem pagar mais. Isso faz de mim um crime novo? Não. Ah. Faz, então. Eu amo a família. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? o caso dizendo até certeira na e-family oh meu deus meu amigo o que foi isso velho oi 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 do oi Cuidado, questão de drag, meu amigo, que isso família, como eu gosto de chamar a family, que isso, covardes, jura, não sabia, sério. Então, tipo assim, na hora que você estiver focando, tá ligado, no desespero, você pode só ignorar os grandes, né, e focar os pequenos. Mano, olha o dano, família. Só que também o Graves deu muito dano, né, mas sei lá também, o Graves teve ajuda de Angola, mas enfim. Olha isso aqui, cara. Cara, na moral, divertido, divertido, gostei disso aqui, cara. Esse pau, eu vou botar na sagazinha que eu tô fazendo do ranking já ao mestre. Então é isso aí, meus lindões, sem tirar nem pôr, sem botar nem colocar, cara, não se esqueça de se inscrever no canal, para esse meu logo aqui em cima, não esqueça de outros vídeos maravilhosos da dedo para vocês. Tamo junto, meus mais sinceros, eu sinjalo os vales, meu irmão.